Talvez foi caprichado, sem poesia, sem canção, nós já morra que a diversão. Nós só me acusar, e a coração canta, não já morra que a durada, nunca é igual a xerémia. Nós só me acusar, e a coração canta, não já morra que a durada, nunca é igual a xerémia. Não cai, cai, não cai a xerémia, não cai, cai, não cai a xerémia. Não cai, cai, não cai a xerémia, não cai, cai, não cai a xerémia. Não cai, não cai a xerémia, não cai a xerémia, não cai a xerémia.